Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 160 do Enem 2020 Digital. Vamos lá, fazer a questão interessante essa, né? A gente sempre começa com o método 250, se liga. Método 250, se liga. O que é o método 250? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. É a primeira técnica do método MPP. Vamos lá. Com base na lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, o peso de objeto na superfície de um planeta, aproximadamente esférico, é o peso, vamos sublinhar, é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio, ao quadrado do raio desse planeta. A massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1,20 da massa da Terra. E seu raio é aproximadamente 2,5 do raio da Terra. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daí, cara? Me diz, me salva, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Calma, papai. Olha aqui com o papai. Vem com o papai, ó. Considere o objeto que na superfície da Terra tenha peso P. Então, o objeto na Terra tem peso P. O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será igual a... Aí você, caramba, como é que eu vou saber o peso disso lá em Mercúrio? Calma, tem a relação ali. Não precisa criar pânico. Por que não precisa criar pânico, galera? Fica ligado nisso aqui. Tu não vai precisar criar pânico nisso? Por quê? Você, a primeira coisa que você tem que saber é encontrar aqui o peso. Beleza? Ele diz que o peso é... O peso é diretamente proporcional à massa. Se é diretamente proporcional, tu deixa M. Tá? Deixa aqui. Inversamente ao quadrado do raio. Tu inverte, né? Vezes o inverso do quadrado do raio. Olha o R2. Ou seja, o peso é MR ao quadrado. Tudo bem? Esse é o peso. O peso é massa sobre raio ao quadrado. Show? Zero trauma, né? Daí, ele diz que Mercúrio... Deixa eu botar até aqui. Mercúrio. Deixa eu separar para ficar bonitinho. Mercúrio. A massa de Mercúrio, eu vou botar MM, é igual a 1,20 da massa da Terra. Cara, eu vou deixar que a massa da Terra é M, tá? É M sobre 20. Tá? 1,20 da massa da Terra é M sobre 20. Já o raio de Mercúrio, ele é 2 quintos do raio da Terra. Então, ele vai ser 2 quintos do raio da Terra, que eu vou botar R. Eu vou deixar R para tudo, tá? Pode botar RT e tal. Eu vou deixar M e R o da Terra. Beleza? Ou seja, agora, o que eu vou fazer, Renato? Ele quer saber... O peso desse... Um objeto na Terra tem peso P. Ele quer saber o peso em Mercúrio. O que você vai fazer? Vai substituir. O peso em Mercúrio vai ser... A massa em Mercúrio, que é M sobre 20. Correto? Lembrando que M é o da Terra. Então, eu não quis botar MT. Estou botando, não tem problema. Sobre o quadrado do raio, né? E o raio é 2 quintos... Opa, calma aí. 2 quintos de R. Só o quadrado. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a conta. O peso em Mercúrio vai ser... M sobre 20. Sobre... Eleva ao quadrado. 4R ao quadrado. Sobre 25. Tio de lino. Vou fazer a minha divisória maravilhosa aqui. Minha divisória maravilhosa. Aí, como é que a gente faz isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o peso em Mercúrio vai ser... M sobre 20. Aí, a matemática é isso. Vezes o inverso ali, é 25. Sobre 4R ao quadrado. Repara que o P é... M sobre R ao quadrado. E aí, a maldade é... Tu já tem M sobre R ao quadrado aqui. Então, já pode botar que o peso em M vai ser... 25... Sobre 20 vezes 4, vezes o P. Por quê? M sobre R ao quadrado é P. Tá? Pegou a visão? M sobre R ao quadrado é P. Pode botar que isso é P, né? Ou, se você quiser ver melhor, você pode botar assim, ó. Organizando o número ali, a letra ali. Fica mais fácil para você ver, né? Isso daqui é P. Então, a brincadeira fica... É... Bem devagar para você entender. 25 sobre 20 vezes 4, vezes o valor do P. Tudo bem? Tudo lindo aí, meus amores? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Ó, 25 com 20. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. O que eu fiz? Eu dividi geral por 5, que dá. Logo, o peso em Mercúrio vai ser 5P sobre 4 vezes 4, que é... Deixa eu ver se estou na frente. Opa, fui um pouquinho na frente, deixa eu sair. Sobre o peso ali, que é 16. Então, o peso em Mercúrio é 5P sobre 16. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A. Explicadinho, mastigadinho aí pra você. Curtiu, cara? Deixa o teu like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações que tem muito conteúdo bom aqui pra você fazer o seu último Enem. E se você quiser nossa ajuda, vai estudar com a gente no grupo de 5% dos nossos alunos do Enem pra ter o nosso suporte e todo acesso ao método MPP pra você fazer o seu último Enem, valeu? Tamo junto pra cima dele. Se você já é aluno do grupo de 5%, continua vendo aí que tem muita coisa boa. Qualquer dúvida, volta lá nas aulas, tá legal? Um beijo, até a próxima.